Antes da carreira artística, Tato Gabos Mendes era publicitário, e teve sua própria agência, mas o que ele sonhava mesmo era em ser ator. Assim, Luiz Otávio Sanches Mendes, adotou o nome artístico de Tato Gabos Mendes. Filho mais velho do autor Cassiano Gabos Mendes e da atriz Elenita Sanches, e sobrinho do ator Luiz Gustavo, ele teve referências dentro de casa, e ainda viu seu irmão mais novo, Cássio Gabos, entrar na carreira um pouco antes. E aos 32 anos, ele estreou na novela Tititi, em 1985. Na década de 80, teve um rápido namoro com a atriz Cláudia Abreu, após os dois trabalharem nas novelas Fera Radical, em 88, e Que Rei Sou Eu, em 89. Tato é casado desde 2004, com a designer Mariana Teles, com quem teve uma filha, Luísa. Tato também é pai de Pedro, que nasceu de outro casamento. Seu último trabalho em novelas foi entre 2021 e 2022, na novela Quanto Mais Vida Melhor. Aos 70 anos, ele acumula grandes trabalhos, e se tornou um dos nomes mais importantes da nossa TV.